Eu tô te eterno, você tá ligado que eu vou te bater, o isso é do leste, tá? Matando a galete, bate você, daquele jeito, só que agora é o máximo respeito, é bem pro terceiro e se você não ir mais direito não tem preconceito. Começa a roupa, aí, é 30 segundos pro Rubi, na moral, oh, dá um passinho aqui mais pra frente, na moral, peraí, dá um passinho aqui mais pra frente, certo? Não é mais na batalha, levanta sua mão, levanta sua mão e aí, quebrado, joga mão pra cima aí não. Chega, 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 vamos, vamos, vamos. Márcio se cala na galete, 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 Mas essa minha vida é na leste, mas essa minha vida é na leste 3, 2, 1, 3 Satisfação, eu tô na leste, eu tô em casa, vou te bater É de se vir, você faz fim, não faço pite, não com você Só pra entender, vou te bater, e agora eu vou te mostrar que você tá na empolha As vezes fala, vai te morrer, vai por a mim, isso é uma escolha É só o caminho, só pra entender, por isso que eu sou um MC Cê fala aqui, meu labirinto, mas o labirinto é só o fim Tá pra entender, vou te mostrar, que aqui vou tentando o suporte Pra te bater, pra te morrer, hoje o seu final é a morte Delicado, amiga, vou te mostrando, eu sou um sábado Primeira vez na casa, represento o Jardim Ombano Só que agora, vou te mostrando, aqui parceira, direto dentro O que está nesse pro Jardim Ombano, o senhor é saltado no vento Tá pra entender, só te bater, por isso que você vai perder E se for na dancinha, se duvidar, ganho do Xê Mas aí, vai defender do que você tem pra falar Porque se você não quiser, sua parte, sua certeza vai passar o seu mastato Ele falou, tapa no vento, sabe que é tapa no hit Labirinto não, desliga, eco, labirintite Você se balança aqui, na frente, seu beat E eu vou dizendo aqui, na minha frente, seu beat Que é pequeno, vai, sabe que você vai passar veneno Fazendo aqui o rap, cê sabe o que eu mantenho Você tá se pagando, fala o beat, eu vou falar Eu não quero o seu beat, se quer beat, vem pagar Eu não sei se você tem pra onde vou avançar Eu não sei se eu vou, se eu vou curar Porque você sabe que faz tudo de improvisação Cê só paga, só corrente, não é oro, é só latão Mas a lua é também Eu sigo nessa trilha Corrente é de latão, de tanto que eu amasso latinha Faz um barulho, só é com vontade, então vamos nessa ordem Barulho, quem gostou das zimas de Ruby Brown Diferentemente, bem de barulho, quem gostou das zimas de Vick V Vick V, 1x0, certo quebrada Com certeza cê pode puxar agora, pega ali aquele mic ali, certo, e aí? Chama, chama, chama Bora DJ, baixa no que é, satisfação família E aí, tá ligado meu parceiro, tá louco Aê família, passa a energia pra MC, levantar a mãozinha, passa a energia pra MC, naquele jeito Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito É na Vick Gama, tá ligado Ó, ó Ó, ó 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 Eu sou pra quê? Ah não, tenho que abaixar minha mão Essa é a corruta Fazendo rap, você sabe o que nós é tudo Eu não tenho capa Seguro o P.O., seguro o P.O., seguro o P.O., seguro o P.O. Tô batando essa mina que é só pra ceder Cê tá ligado que uma assim dela veio dizer Eu sou mais baixo, geral que eu ceder Só que eu não tenho uma coisa, eu sou menos baixo Mas não sou menos pessoa que você Só pra perder, vou te mostrar Fácil até desencaixar Não, o vídeo que desencaixou Mas minha mão na sua cara eu vou encaixar É desse jeito, tô te mostrando Porque aqui, minha atitude Guarda seu cão, só que eu esquivo Eu sou fácil e dá piso no put Seguro o P.O.G., pode bater Essa é a parada E com certeza, amigo, vou pra mim Cê não arruma nada Eu já sou baixo, só tô de briga Só que agora é um papo reto Se embaixo tem sua vontade Se acerte o seu quieto, o local te é perto Cê tá ligado, só pode bater E você no leste, tá? Matando a taleste, bate você Daquele jeito, só que agora É o máximo respeito É bem pro terceiro E se você não ir, vai direito Não tem no conserto Perchamos, perchemos, 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 perchemos. Aê, batalha da Leste. Vocês pediram o terceiro round, não pediram não? Vocês pediram o terceiro round, não pediram não? Então vamos aqui, vamos nessa pro rede de EU! Essa é a história do Aroque de Javá. A não deixa a água, a não deixa a água. 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 Só que agora eu vou te bater. Sua decorada era com Black Panther. A não vai entender. Vou te mostrar porque eu não sou o caveirinha. Vou te bater no que eu vou te mostrando. E agora que essa guerrinha soldou seu patro. O que é isso? Você não tem serviço. Você é a dupeza, mas você não tem compromisso. Falou do Black Panther. Aqui se assemelhe. Pode ir embora, preferir arrimar com ele. Mas pra mim você vai perder. Só que agora eu vou te mostrando. E aqui, pra tu e você. Eu sou o Rumi Brown. O anão que te chavava. Essa é a ideia. Pra você ver que eu tô tão conhecido. Que tinha até grito com a plateia. O que eu vou dizendo? Aqui cê me escute. Ela não te te chavava. Não, ela não quer Rumi. Seu nome ninguém conhece. Aqui eu faço sim. E vai ficar conhecido por ser baixo pra do que vir. Só que não. Só que não. Tô mostrando é seu legado. Eu não sou um cara conhecido. Só outro ditado. Parceira. Dizendo que ainda é visto. Não é lembrado. Só que hoje eu sou visto. Batando um raivado. De raivado. E ninguém me conhece. Eu não tô me pagando. Não sei como você. Falo que você é esperte. Só que sentado. Aqui não te chame. É aquele ditado. Vem de baixo. Não mete. Nunca atinge. Quem de baixo nunca atinge? Isso não é verdade. De baixo vem o canto de cima. Daí o contacto. Caralho! Errei a rima. Mas demora aí, dependendo de qualquer coisa você vai cair A primeira vez aqui na casa rimando satisfação, desculpa um pouco o nervosismo, na próxima eu vou melhor, certo? Agradeço. Tem que pegar a oportunidade de ir assim, tio, amassando, que é difícil ser sorteado, tem que ter sete nomes aqui no bagulho.